Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Começa agora mais um BG de casa em casa. Hoje vamos conhecer melhor as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Elas cresceram nos últimos anos no Brasil, apesar dos muitos recursos de tratamento e prevenção disponíveis. Para saber por que, continue com a gente, o programa já está no ar. Cerca de um milhão de pessoas contraíram infecções sexualmente transmissíveis no Brasil em 2019. Dados levantados pelo IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde, apontam que 0,6% da população com 18 anos ou mais contraíram esse tipo de infecção. Mas apesar da falta de informação e do preconceito que ainda existem em relação às ISTs, a rede pública oferece tratamentos gratuitos que melhoram a qualidade de vida e interrompem a cadeia de transmissão dessas infecções. E a prevenção ainda é o melhor caminho. Para falar sobre o tema, convidamos o médico infectologista e professor da UFMG, Matheus Vestim, e a Maria Gabriele Rocha, que é professora adjunta do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFMG. Olá, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Olá, boa tarde. Olá, eu que agradeço aí o convite. Prazer em recebê-los. Dr. Matheus, vamos começar explicando melhor o que são as ISTs, quais infecções estão dentro aí dessa classificação? Bom, como o próprio nome sugere, a sigla é infecções sexualmente transmissíveis, são aquelas infecções causadas ou transmitidas pela relação sexual, e aí todos os tipos de relação sexual são passíveis de transmissão, sexo vaginal, anal, oral, e compreende um grande grupo de micro-organismos, tanto bactérias como a sífilis, a gonorreia e a clamídia, quanto outras infecções como a tricomoníase, que causam alterações na região genital e que podem não necessariamente levar a alterações clínicas evidentes, daí a importância de se tratar como infecções e não como doenças, essa foi uma das mudanças da nomenclatura, foi em função de não passar a falsa imagem de que para que uma infecção esteja presente no determinado aparelho genital de homens e mulheres, que haja necessariamente a presença de sinais e sintomas evidentes. Então, são esse grupo de infecções, tanto causadas por bactérias, protozoários, vírus, que podem ser transmitidos pelo sexo e que são, como você antecipou, um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. E como descobrir uma IST, doutor? Como é que costuma ser feito os diagnósticos? Bom, num determinado espectro de casos, descobre-se a infecção sexualmente transmissível por ela causar sintomas ou sinais, e os principais deles são úlceras ou feridas na região genital, perianal ou oral, corrimento na região uretral, por onde é o canal da urina, ou na região vaginal, ou na região perianal, e verrugas. São os três grandes espectros clínicos aí, úlceras, corrimentos e verrugas. Agora, como antecipei anteriormente, boa parte dessas infecções tem, durante um grande período da sua evolução ou da sua história natural em cada indivíduo, a ausência de sinais e sintomas. Então, é necessário que se faça para aquelas pessoas que têm atividade sexual e grande parte delas não tem 100% das vezes o uso do preservativo masculino ou feminino como método de barreira mais eficaz para a prevenção das ISTs, deve fazer exames regulares com os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros na rede pública ou privada, conforme as possibilidades de cada um. Conta para a gente, então, Maria e Gabriele, que exames são esses e como que a gente pode fazê-los. É exame de sangue, são exames clínicos, como é que vocês trabalham com isso? São vários os tipos de exames disponíveis, isso depende do tipo de infecção que a gente está lidando. Vão desde testes rápidos, a gente tem aí para hepatite, sífilis, HIV, até testes um pouco mais complexos. Pensando aí, por exemplo, no HPV, a gente teria o exame preventivo, também conhecido como Papa Nicolau. Então, o tipo de exame, ele depende também do momento que está se fazendo aquele diagnóstico. Tem testes que são utilizados como triagem e testes utilizados como confirmatórios. Os confirmatórios são testes mais complexos, mas os testes rápidos, eles têm uma boa especificidade, sensibilidade, funcionam bem e são bastante úteis, são resultados que saem em 30 minutos, 1 hora, ofertados gratuitamente pelo SUS, em todos os postos de saúde e em centros específicos para diagnóstico e tratamento de ISTs. E uma das partes do corpo que pode ser afetada pelas ISTs é a boca. Vamos ver o que conta essa dentista da Estratégia da Saúde da Família, lá do município de Materlândia, Minas Gerais. Precisamos saber que essas infecções também são transmitidas através do sexo oral. O dentista, muitas vezes, é o primeiro a ter contato com as manifestações das ISTs, porque muitas dessas apresentam manifestações bucais, como a herpes com pequenas bolhas na região de comissura, a sífilis com lesões afetosas por toda a boca, o vírus HIV, está extremamente relacionado a algumas gingivites e não podemos esquecer do HPV. O vírus da HPV está relacionado a algumas verrugas que aparecem na cavidade oral. Dessa forma, cabe ao dentista o olhar aguçado para ser capaz de realizar um diagnóstico diferencial na presença de alguma alteração de normalidade na cavidade oral e, assim, encaminhar o paciente para que ele tenha um bom prognóstico. Cabe ao dentista também, juntamente com todos os profissionais de saúde, realizar uma rede de informações corretas para levar essas informações a toda a população. A atenção das ISTs se dá pelo uso do preservativo. Além disso, a gente pode recorrer a manter o cartão vacinal atualizado, realizar exames de rotina. Muito importante isso que ela falou, né, doutor Matheus? Eu, por exemplo, não tinha essa noção clara do quanto uma consulta no dentista pode ser reveladora nesse sentido. Essa participação de uma colega da odontologia mostra que a gente precisa mesmo de uma abordagem multiprofissional, interdisciplinar, para o cuidado da saúde das pessoas. As ISTs, elas têm esse acometimento da região oral muito frequentemente e boa parte das pessoas que aderem ao uso do preservativo como método de barreira dificilmente o utiliza na prática do sexo oral. Então, realmente, a cavidade oral é um local em que diversas infecções sexualmente transmissíveis podem ser descobertas, né? Ela destacou a sífilis, algumas manifestações de infecções oportunistas em quem adquire o HIV, mas aqui é importante dizer que a transmissão do vírus do HIV, efetivamente, ela dificilmente ocorre por sexo oral, a não ser que haja feridas tanto no órgão genital e na boca das duas pessoas que estão mantendo a relação. Mas, uma vez tendo a infecção pelo HIV, foi isso que ela disse, várias infecções oportunistas como candidíase, herpes, citomegalovírus, podem se manifestar com lesões orais. Ela deu também o exemplo do HPV. E outras bactérias que muito comumente causam infecções perianais, né? No canal anal e na uretra, né? Que é a clamide e a gonorreia, também podem causar faringite, dor de garganta, através do sexo oral. E o exame que a gente faz, né? De rastreamento e identificação dessas bactérias, clamide e gonorreia, é muito semelhante ao que ficou muito popular durante a pandemia, que é o suave, para colher o material dessas regiões de uretra, região anal ou da garganta, e amplificar o material genético, né? O DNA dessas bactérias e identificá-las, tanto na região oral, quanto nas regiões genitais e perianais. Maria Gabriele, HPV aí, que é a sua área, né? Conta pra gente um pouco dessa vivência em relação aos exames, também na cavidade oral. É comum esse tipo de situação e muitas mulheres e homens também ficam com vergonha nessa hora, né? Que descobrem ali qualquer sinal ou sintoma que possa revelar uma IST. Ela citou, né? Na fala dela, as verrugas genitais e que também acontece na região oral, né? Como um dos sinais ali para HPV, mas a gente sabe que o HPV também, nessa região, ele pode, ele está também associado ao câncer, né? A gente tem, a gente chama de câncer de cabeça, mas na verdade é câncer de boca e orofarinte, né? Dessa região. A associação com o HPV está em torno aí de uns 15, 20%, né? Depende aí da região, mas é uma coisa que chama atenção também. A gente sabe que os cânceres de boca e orofarinte estão mais associados ao fumo e ao álcool, né? Mas existe sim essa possibilidade, né? De ter sido provocado pelo HPV, né? O sexo oral... Pode terminar. O sexo oral, ele realmente é um sexo, vamos considerar, assim, um pouco mais seguro que os demais sexos em termos de probabilidade de transmissão, né? Mas essa transmissão, ela é possível. A gente também tem relatos relativamente recentes de uma superbactéria, né? A supergonorreia, que também é devido ao sexo oral, né? A bactéria, ela acaba indo para a boca, né? Para a região ali de orofaringe, devido a essa prática. A gente faz agora uma pequena pausa, mas tem muita coisa para a gente falar ainda no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já já. Brasil da Gerais está de volta conversando hoje sobre as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, com o médico infectologista Matheus Vestim e a professora da Faculdade de Farmácia da UFMG, Maria Gabriele Rocha. Matheus, vamos saber agora sobre o HIV. Como andam as infecções pelo HIV hoje no Brasil? Bom, não temos grandes mudanças no cenário epidemiológico do Brasil. A gente tem uma prevalência estimada de 0,5, 0,6% de pessoas vivendo com HIV no Brasil, adultos. Ou seja, 1 a cada 200 brasileiros hoje vive com HIV. Mas a partir do advento da terapia antirretroviral de alta potência, que combina pelo menos 3 antirretrovirais diferentes, é possível que essas pessoas tenham ótimo controle, atualmente com um número reduzido de comprimidos, uma boa qualidade de vida, com poucos eventos adversos ou efeitos colaterais a essas medicações. Diferentemente do início dos anos 2000, em que a gente teve o advento dessas medicações combinadas, que era possível controlar o vírus, mas as pessoas lidavam com muitos efeitos adversos e hoje é bem mais tranquilo. Mas a gente continua tendo um número considerável de novas infecções pelo HIV e precisamos mesmo discutir o tema e lançar a mão de diversas estratégias de prevenção, que é o conceito atual que é aplicado aí da prevenção combinada, que agrega diversas medidas de prevenção, incluindo diagnóstico precoce e tratamento das ESTs, que se não diagnosticadas e tratadas, a presença de uma EST ativa aumenta o risco de transmissão da infecção pelo HIV. Então os temas, não só pela via de transmissão, são absolutamente ligados, porque a presença de um aumenta o risco da infecção pelo HIV acontecer. Maria Gabriela, conta para a gente aí sobre os medicamentos nessa área do HIV. O que seria a PrEP e a PEP? A PEP é profilaxia pós-exposição. A PEP. E a PrEP é profilaxia pré-exposição. Então, como o próprio nome fala, é o momento onde a gente inicia o tratamento. Então, na PrEP, o tratamento é iniciado antes de se ter o contato com o vírus. E na PEP, após esse contato. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em laboratórios, sofrem um acidente ali com uma agulha, se infectam ali com aquele sangue, então eles vão fazer PEP, que é o tratamento pós-exposição. Agora, por exemplo, parceiros de pacientes que são HIV positivos, portadores de HIV, parceiros sexuais dessas pessoas, eles podem fazer uso da PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição. Protege essas pessoas de um possível contágio, por se relacionarem com pessoas HIV positivas. Sempre com orientação médica, né, doutor Matheus? É importante dizer isso. E a gente pode dizer também que as pessoas hoje, justamente por terem acesso a tratamentos que permitem qualidade de vida, estão descuidando da prevenção? Nós temos, do ponto de vista epidemiológico, algo que é importante dizer, que quando se analisam os novos casos de infecção pelo HIV ano a ano no Brasil, chama a atenção que, se comparado com 10 anos atrás, as faixas etárias em que se observa aumento do número de casos novos por ano, hoje, se comparado a 10 anos, é especificamente entre jovens de 15 a 19, 19 a 24 e 24 ou 25 a 29 anos. Ou seja, a juventude, especialmente a juventude, de homens que fazem sexo com homens e de mulheres trans, tem tido um expressivo aumento nas taxas de incidência da infecção do HIV. E no outro extremo etário, homens e mulheres heterossexuais ou homossexuais acima de 60 anos, também tem se observado um aumento do número de novos casos quando comparado com as taxas de incidência de 10 anos atrás. Então, é muito importante que esses grupos, os mais velhos que talvez não tenham uma cultura mais estabelecida da necessidade do preservativo, e que, para as mulheres, tanto com a reposição hormonal e para os homens com os medicamentos de disfunção erétil, passaram, felizmente, a ter uma melhor qualidade de vida sexual. Mas há uma dificuldade de implementar as medidas de prevenção nessa faixa etária e os jovens parecem também não estar dando a importância devida ao uso do preservativo. E, talvez, estão faltando campanhas, talvez não, certamente, campanhas dos órgãos públicos, principalmente federal, que deixou de lidar com o tema de forma mais adequada, para que as pessoas sejam sensibilizadas a utilizar o preservativo e que o tema de educação sexual seja debatido. E aí, se me permite, só porque a Maria Gabriela explicou para a gente o que é a PrEP, a Proflexia Pré-Exposição e a Pós-Exposição, lembrar que nós temos, no Brasil todo, a oferta das duas modalidades a partir dos 18 anos. E a gente tem, agora, um projeto da UFMG, do qual eu faço parte, junto com o professor Naito Pinambaz e o professor Dirceu Greco, em que a gente oferece a Proflexia Pré-Exposição para homens gays e mulheres trans de 15 a 19 anos. A gente tem esse ambulatório lá no Centro de Referência da Juventude, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. E a gente acompanha, oferece os insumos, faz todas as orientações e a PrEP oral de uso diário. Nós vamos entrar na nova fase do projeto, em que também será avaliada a PrEP sob demanda, que é uma modalidade um pouquinho diferente, de tomar a medicação só no dia em que vai ter a relação sexual possivelmente desprotegida, para ajudar na prevenção. E vamos começar a testar aqui no Brasil, com fins também de uma padronização em breve no SUS, uma modalidade injetável de Proflexia Pré-Exposição, em que as pessoas tomam uma injeção a cada dois meses de um medicamento chamado Cabotegravir, que tem se mostrado muito seguro e eficaz nos estudos clínicos e já tem a regulação em diversos países aí na Europa e nos Estados Unidos. É liberado para todo mundo já esse PrEP ou só para os grupos específicos? Então, só se justifica na balança de risco-benefício fazer uso de uma medicação diária para prevenir a infecção do HIV e que não dispensa a recomendação de se usar o preservativo, de se fazer diagnóstico em testagem e em tratamento das ISTs, mas só se recomenda esse uso diário se a pessoa é considerada com um risco acrescido da infecção pelo HIV. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma epidemia concentrada em alguns grupos da população. São eles, as pessoas que utilizam drogas, especialmente injetáveis, homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e profissionais do sexo. Tem uma prevalência de HIV muitas vezes maior do que quando a gente analisa a população em geral. Para esses grupos é que a PrEP está destinada. E como também a Maria Gabriele falou, para alguns parceiros sorodiferentes, parceiros ou parceiras sorodiferentes, de pessoas que vivem com HIV. Então, é exatamente para essas pessoas que está dirigida a PrEP em diversos ambulatórios especializados do SUS, mas ainda em discussão com o Ministério da Saúde, inclusive a partir de dados dessa nossa pesquisa que tem parceria com a Universidade Federal da Bahia e USP, para que a gente consiga abaixar a faixa etária e também oferecer pelo Sistema Único de Saúde a PrEP para adolescentes. Porque a gente tem o dado epidemiológico de que é a faixa etária em que a infecção mais cresce e a gente hipocritamente parece não discutir que a adolescente faz sexo e precisa de orientação e de prevenção, seja com insumo de barreiras, seja com medicamento que hoje já existe e é muito eficaz para a prevenção. Certamente. Gente, tem também o projeto Nutrição Positiva lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um apoio importante para o fortalecimento dos pacientes com HIV. Vamos conhecer o trabalho. O projeto atende pessoas que vivem com HIV aqui em Juiz de Fora e já tem três anos de existência. É um projeto voluntário, um convênio com a Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora e a Prefeitura de Juiz de Fora. As pessoas que vivem com HIV têm uma inflamação crônica de baixa intensidade que a gente chama de meta-inflamação. Essa inflamação é causada pelos vírus, pela própria condição de viver com o vírus e pelos medicamentos. Então, essas pessoas estão mais predispostas a ter um intestino com problemas e aí a gente tem uma mudança das bactérias do intestino que a gente chama de desbiose. Essa desbiose acaba aumentando um pouco a inflamação do organismo com uma intensidade baixa e isso faz com que essa pessoa esteja mais disposta a doenças crônicas como diabetes, colesterol alto, dores articulares, diminuição da massa magra e também depressão. A nutrição é extremamente importante nesse aspecto porque ela cuida exatamente dessa inflamação. Então, primeiro a gente trata esse intestino, essas bactérias do intestino, a gente resolve a questão da resistência à insulina, das dores musculares, das dores articulares e controla então a imunidade desse indivíduo. É importante porque 60% dos pacientes que vivem com HIV eles são deprimidos ou têm uma ansiedade exatamente por conta dessa inflamação. E aí a nutrição consegue dar esse suporte. A nutrição positiva é um projeto sem fins lucrativos que visa dar atenção e cuidado às pessoas que vivem em HIV e faz parte do processo da universidade pública e gratuita e de qualidade. Obrigada, Renato, pela participação e parabéns aí pelo projeto. Maria Gabriele também tem um projeto para divulgar aqui no programa, né Maria? Conta para a gente, por favor, de saúde e sexualidade. Sim, esse é o nome, né? Saúde e sexualidade. A gente tem uma página no Instagram. A intenção do projeto é trabalhar com essa temática de forma livre, né? Sem tabus. A gente trabalha com ISPs, a gente trabalha também questões de gênero, as questões de educação sexual, que o professor Matheus também citou, né? Que são extremamente importantes. Então, a gente tenta levar informações de uma forma bem fácil, bem acessível, né? Sobre essa temática, né? Relacionando saúde e sexualidade. Então, a gente tem a página lá, quem quiser é só dar uma olhadinha e seguir a gente. Bacana. Matheus, para a gente encerrar, prevenção ainda é a palavra-chave? E como que a gente pode fazer para melhorar a conscientização aí, combater o preconceito e promover mais informação para todo mundo sobre as ISTs? Sem dúvida nenhuma, a prevenção é o melhor caminho, né? Para se melhorar a saúde individual e coletiva. No caso das infecções transmitidas pelo sexo, a grande questão é fazer com que o sexo deixe de ser um tema tabu e que a gente possa discutir de forma adequada com crianças, com adolescentes, com jovens adultos, com idosos, entendendo que em cada fase da vida, mesmo nas fases em que não se faz sexo como as crianças, é preciso discutir porque elas estão em formação e precisam crescer com uma visão positiva sobre a sexualidade e entendendo que é preciso ter alguns cuidados para que a vivência da sexualidade seja saudável. E a prevenção, a Maria Gabriela falou muito bem no começo, a gente tem uma potência grande do sistema público de saúde com a oferta dos testes rápidos para HIV, para sífilis e hepatites virais nos centros de saúde, todos eles têm. Basta chegar, falar que quer fazer o teste rápido e oportunamente, não apenas o teste rápido, vai ser feito com testes adicionais, avaliação com enfermagem ou médico para fazer o exame preventivo, no caso das mulheres, do colo uterino. E assim, a rede de cuidados se estabelece para cada pessoa. A prevenção acontece, a gente interrompe a cadeia de transmissão antes que haja danos individuais e perpetuados aí coletivamente na transmissão de uma pessoa para outra. Então, essa é a chave mesmo, é a prevenção e a educação. É isso aí, Vivo SUS, parabéns pelo trabalho de vocês, informação é tudo e para isso que a gente está aqui. Um prazer tê-los, voltem sempre. Igualmente. Obrigada pelo convite. Eu agradeço novamente pelo convite e novamente lembro do nosso projeto. Aqueles que tiverem entre 15 e 19 anos, homens gays e mulheres trans, podem procurar por Nó, Deumete ou PrEP 1519 nas redes sociais que nós estamos por lá, mas a assessoria de comunicação faz contato e estamos abertos aí. Obrigado mais uma vez. Gratidão também a você de casa, se cuide, use camisinha e até amanhã. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho